Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos conferir o game BookQuest Joguinho, deixa eu reduzir aqui né Joguinho aqui, cuja key me foi dada pela East Asia Soft Prezinha parceira dos irmãos aqui ó, canal Passando Estresse E qual é que era esse jogo? Bom, antes de a gente começar, já clica no like Porque senão depois você esquece Aí você clicou no like, curtiu? Deixa o like Não curtiu? Falou aí, vídeo lixo Mas não, tira o like Se inscreve também caso você não seja inscrito Mas vamos ver qual é que é Aparentemente é um jogo meio Zelda Já ganhei um troféu, já tô amarrado nesse jogo até o final agora Até a platina Enfim, pixel art, old school, indie, aquela coisa sempre Então você tá na caminha, o ratinho já chega com o queijo Muito bem, a transição de frames Nossa senhora, hein O Paint tá como? Fritando Efeito de sombra em pixel é para os fracos Ahn Ok Ok Que bom que tem esse tutorial Isso aqui é a versão de Play 4 Uhum Tá Ahn O jogo foi feito no RPG Maker? Mano, muita cara de jogo feito no RPG Maker Mas tudo bem, não vou julgar não Aí tem que ir atrás do rato L1 Isso aqui é o inventário Então tem Tem um Um botão de Dodge aqui, ó Que belezinha Mapa Uhum Ahn Peguei o Brum Vou bater no rato com o Brum Equipe Pronto Tommy Muito bom Bom demais Vodão, você vai ficar Olha lá um Um Pokémon Vodão, você vai Oxi Você vai ficar criticando o jogo o tempo inteiro? É Provável Ah Tava pesado Dá pra ir no basement Esse é o basement Tem a espadinha do Zelda Tem um livro No chest Um livro muito bom Ganha um mystery book Qual que é o botão de confirmar? Porque Olhastamente O X É o botão de Dodge Acabou, né? É o triângulo, aparentemente Mas aparece um prompt Posso sair? Put the book on the table The book is on the table Agora Vou dormir Ai, ai É, os caras me dão aqui do jogo de graça A gente tem que jogar Eita, pega Ah, tá Achei que era a entidade que apareceu Eu acho Eu não tô entendendo mais nada Ó, ninja Roubou o book, mano Ai, acordei, acho Não sei É Os caras me dão esse jogo de graça Quanto será que tá pra comprar? Mais de 3 reais? Se tiver mais de 3 reais Tá caro Ai, mas você tá sendo muito cruel Com um joguinho Fanmade Pixel Blá, blá, blá Carai Mano Não rola Não rola, né, velho Não rola Existe Olha o Undertale Entendeu? Ué, Harvest Moon Agora Ah, blá, blá, blá Não me interessa Em nada A história Ok Sai fora, velho Ah, really Tá, beleza Olha só Achou ela Mina Aí tá bonitinho Pelo menos, vai Alguma coisa me levou ela Então fiz uma promessa Um dia eu ia resgatá-la A ela Tava ficando velho Sabia o que tinha que fazer Escrevi no livro Muita coisa Aí mudou Por causa do C Sinto o favor Me vingue Revenge me Motherfucker Onde que o bandido foi? Não sei, velho Go outside Olha, é importante Eu pensei que ia passar o jogo inteiro aqui É Silent Hill The Room É RPG Maker, né, velho RPG Maker Eu Oxi Oxi Se eu não te conhecer Esse joguinho Essa raça Essa raça de RPG Makers Usei muito Tá Não licença Eu quero só jogar, brother Bora, bora, bora Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Quero bater nos bichos Aqui, ó Frutinha 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 Inventário Barry Tem descrição da Barry? Do que a Barry faz? Não tem, né? Não tem, rapaz Vou ficar devendo Frutinha Frutinha Bora Eita Já ganhei outro troféu Será que os troféus desse jogo são muito Muito hard Não sei nem se eu queria Ah, tá bom Currently closed Isso aqui é inimigo? Toma Bato, bato, bato na abelha Na dúvida bate na abelha E matou a abelha Porque daí você vai falar assim Marvel, você tá sendo injusto Porque aquele jogo que você fez lá O New Horizons O gráfico era até pior do que esse Eita, bichiga Eu acho que não era pra eu ir pra cá não, hein Supostamente era pra ser caminho fechado aqui Mas daí, ó Sabe o que é isso? No Na database ele colocou estrelinha aqui E ele fez errado Porque a estrelinha sobrepôs O xizinho Que impede a passagem Então tá bom, vai Olha os efeitos de folha, mano Eu gosto que o range do negócio é absurdo Enfim É, mas aí o outro Ó, tem até pescaria Olha que joguinho bonito Tem pescaria Vou rolar pra água Não dá, não dá Dizia eu que o Tá bom Tem pescaria no jogo Óbvio que tem, né O cara entra lá no Na página do Teste do Yanfai E baixa todos os scripts Todos os scripts Quem nunca Aí o lenhador Muito bom Fale com o Lumberjack Eu acho que meu cachorro soltou um pum aqui no meu quarto Que tá fedendo, mano Morra, abelha Você não é páreo pra minha Não é páreo pra minha Vassoura Aí tem que ouvir o áudio da esposa enquanto grava vídeo Porque aqui é profissionalismo Vou baixar aqui rapidinho Pode comprar Pode comprar os dois Essa aqui é a vida do homem casado Youtuber Professor TikToker Entendeu? Você não tem um minuto de paz Tem que achar o Lumberjack Opa, até termina Que aí, mano Já pensou? Eu tô falando mal do jogo O jogo é tipo um É um Stardew Valley Se for Stardew Valley Eu topo Eu topo Mas se for tipo RPG padrãozinho Aí já Não dá, né Ó o Lenhador Blá, 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 blá Blá, 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 blá Cadê o lumberjack, caralho? Oxe, onde eu vou saber Onde tá? Como é que eu vou saber? Aonde? Era pra tá aqui na casa Não entra, não abre Eu vou pegar frutinho enquanto isso Ah, tá aqui, boa Blá, 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 blá Ok, ok O que que ele quer? Ah, acho que ele quer me dar uma espada Não. É, era o que ele queria, mas pronto. Ó, se bem que parecia que a outra tinha mais range. É isso? Acabou? Equipei The Sword. Já equipei The Sword, amigo. Hã. Tem um minigame. Muito bom. A Yakuza agora? O cara mete um Super Mario no meio do jogo, ó. Ó, ó, pula. A musiquinha é top. A musiquinha é top. É, é só ir por baixo, já que não pode ir por cima. Ah, tem que ir pra lá na cabeça dos cabra. Ok, ok. Uh, sai piranha. Aí, agora... Os caras começam a causar aqui na frente. Meu cachorro surta. E eu quero pegar a frutinha. Ué, essa frutinha você não pega? Ô, cadê a consistência do jogo, meu parça? Talk of the Guardian. Cadê? Eu quero... Ou será que eu não posso pegar a frutinha porque eu tenho... Não, 16 não é um número limite. Não, melhor, não faz sentido, assim. Blá, 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 bl Vamos matar o Dragon e encerrar? Tá bom demais. Não consigo pegar essas frutinhas. Acho que eles têm 10 de HP. Parece ser um número bom. Ô, louco. Excelente. Aí você coloca essas frutinhas aqui. O que é isso? O cara tá fazendo comentário meta... Meta Game Mystico num bagulho? O que é isso? Eu tenho chave? Mano! Ó, o jogo... Curte os seus minigames de pesca, pelo visto, hein? Aí pra quê? Eu ia até a porta... Sabe, isso é busywork, desnecessário. Você vai até a porta... Pode descobrir que tá fechado. Agora eu não podia falar assim, não, tá aqui a porta. A chave da porta. Você vai precisar... O que é que tem? Get them berries. Eu tenho them berries. Agora me dá aí. Ou tem que ser essa berry aqui específica? Toma. Peguei já. Não, não sei. Tem que ser 10 berries daqui. Tá bom. Tá bom. Justo. Quem sou eu pra criticar? Quem sou eu pra criticar? Nunca. Não. 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 Já foi 10 berry? Eu tinha 16... Ah, falta mais uma, porque é uma berry específica. Não é a berry que eu como, é outra berry. A berry Burton. Já deu quanto tempo de vídeo isso aqui? Uma hora já? Porque... Tá ligado que a Stisha Soft me deu... Mas porra, Vuldo, esse vídeo tá muito mal espirituoso. Não é espirituoso. Tá ligado? Você só criticou o joguinho até agora e não falou nada positivo. Falei sim. A musiquinha do minigame é legal. E... Sei lá, mano. O joguinho da RPG Maker. Tipo, nem sei se é, mas tem toda a cara do mundo. Mas tipo... Parece simpático. Só achei muito padrãozão. Open the door. Que não é essa. É aquela lá. Tá bom. Então, é isso. Por que que eu falei bem do New Horizon? E tô criticando esse joguinho. Porque o New Horizon tem umas mecânicas de survival, de construção e tal. Esse aqui, aparentemente, até agora, parece ser muito padrão. Ok? Vou salvar o jogo aqui na fogueira. Que isso? É a Tropicária agora? Ó, a Zelda. Aí você tem que bater na alavanca. Tá certo. O que que ele falou, mano? Nem precisa ter atenção. Whatever. Muito que bem. Eu recolhi... Não recolhi grama. Então, não tem sistema de... De coisa. De crafting. Ou de building. Ou nada do gênero. Nem sei por que que eu tenho que bater nesse dragão, mano. O que que o dragão me fez? Me fez alguma coisa ruim? Não sei. Não tem level, aparentemente, né? Tipo, level up. Então, não faz sentido ficar grindando. Então, não faz sentido ficar grindando. Talvez pra pegar dinheiro. Mas a gente simplesmente dá um... Olé! Nos cabra. Não tem estamina também. Então, ok. Search for the Dragon. Como provavelmente eu não vou jogar o suficiente pra ter que gastar dinheiro, eu não vou nem... Puto, perco que eu vou, né? Eu vou ter que platinar isso aqui agora. Ai, ai. Tem que parar com essa vida de querer... Ai, ó. E aí, trap! De querer... Opa. Quero essas... Essas parry aqui. Não dá? Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, eu queria as barry azul. Mangada, mangada. O jogo me condiciona a uma coisa que é... Você consegue pegar barry na... Nas barry bush. E não deixa você pegar as barry do resto do jogo também. Porque, ó. Ia ficar fácil, tá ligado? Ó o montão de barry aí, ó. O cara usa pra enfeitar. Muito bem. Meu Deus do céu. Goddammit. Onde que eu tô? Tô lá. Tô lá. Não tem nada pra cá. Aparentemente eu não tinha nem... Ponto de... De... De transição, né? E minha energia recupera sozinha, é isso? É... Cough, duty, isso aqui. Bom, então o que é bem? Ah, a fogueira. Qual é que é essa fogueira aqui? É só enfeite, mano? Eu não posso te fazer um foguinho, não, né? Pfff. Como eu falei, a fogueira não é save point. Isso aqui não é tropicária. Isso aqui provavelmente o... O criador deve ser um pouquinho gente boa. O shade. O shade. Tá cheio de shade com o tropicária ultimamente, né, Voldo? Onde que você vai contar essa história? Vou nada, mano. Deixa o cara lá, mano. Deixa o cara com o jogo dele lá. Desejo todo sucesso. Só porque o cara não fez uma linha de comentário referente aos mapas que eu fiz pra ele? Mas tá suave, tá tranquilo. E é isso. Você não pega as caixas. Você só empurra. É, sabia. Ah, olha só os puzzles. Caraca, mano. É uns puzzles muito hard. Mas pior que tem esse hard mesmo, porque pra empurrar tá difícil, ó. Aquele ali conta como empurrado? Não sei. Vamos torcer que sim. Essa aqui também. Conta como empurrado. A felicidade da pessoa que tá desenvolvendo o jogo e aprende a usar variáveis. Fala assim, caramba, vou fazer um puzzle muito animal. Aí faz um puzzle das caixinhas. Gente, todo vídeo tem isso e todo vídeo tem esse comentário, tá? Se num vídeo do Passando Estresse o meu cachorro não começar a latir do fundo, não é um vídeo do Passando Estresse. Infelizmente, isso aí é marca registrada. Eu tenho duas opções. Gravar... Bom, mesmo se eu gravar tipo às 5 horas da manhã, ou sei lá, às 3 horas da manhã, e pode não ter nada, não passar uma pessoa, um animal na rua, mas sei lá, do nada parece um espírito pra assustar meu cachorro pra ele latir enquanto eu gravo. Então, não importa. A única vantagem de eu gravar de dia é que eu posso gritar, posso falar alto, sem perturbar minha família. É, vida de youtuber pobre é assim, filhão. Você tem que coisar, entendeu? Tem que se virar, tem que aproveitar que a família vai no mercado, tem que aproveitar que a família tá trabalhando, que a filha tá na escola, pra poder falar, porque senão não dá, né? Não tem um quarto só pra mim. Ai, meu Deus, cachorro... Eu espero que eu esteja fazendo certo esse puzzle, porque se não for, vai dar ruim. Pô, do quanto tempo você vai gastar nesse vídeo? Muito tempo, muito tempo. Todo o tempo do mundo. O jogo é muito bom, é qualidade extrema, AAA, desenvolvido pela Square. Provavelmente o Hino nobu Sakaguchi tá envolvido nesse projeto. Então, né? Eu vou fazer um vídeo de duas horas. Mentira, só quero matar o dragão, gente. E pior que ainda vou ter que fazer ele no... Como é o nome daquilo lá? No Sheriff Factory, porque... Eu tive que dividir no meio, porque a minha esposa me ligou do mercado. Perguntando se ela queria que fosse a ração do cachorro. Não deveria. Deveria falar pra ela, não traz a ração. Porque quem sabe se esses... Dogzinhos começassem a passar a fome, eles iam parar de ficar latindo. Mas não, né? Não dá pra fazer isso com os bichinhos. Aí bora Mandar ela gastar uma fortuna Que eu não tenho com ração Pros cachorro que não deixa eu gravar vídeo E aí eu acho legal que tem aqui Movimento de empurrar em oito direções É top Meu Deus, eu consegui resolver o puzzle Eu sou um gênio E esse dragão Vem ou não vem? Esse aqui é The Witcher, né? Esse rolê todo era só pra achar O machado do Lumberjack? É isso mesmo? Eu não vou enfrentar o dragão? Eu posso equipar o machado do Lumberjack? Pelo menos Ah, não? Ok E com isso pra mim deu, né gente? Esse foi o BooksQuest Desenvolvido pelas empresas índios aí Publicado pela Stagia Soft O que prova que eles realmente não tem o menor critério na hora de lançar o jogo Mas eu não vou criticar muito? Mas eu não vou criticar muito Quem sabe um dia eu não lance meu jogo assim Pela Stagia Soft Né? Ou pela Rata Laica Ou pelas duas Tipo, joguinho assim ó Feito no RPG Maker Simplão É minha cara Mas tá bom, né? Tá bom É porque eu sei que a única exigência deles é que o jogo tenha gráficos originais Não importa a engine, não importa a total Então é isso Opa, o que é isso aqui? Achei um fragmento Pra abrir isso aqui? Ah, sete fragmentos Ah, não, nem fudendo, gente Bom É isso Espero que tenham gostado Se gostaram, cliquem no like pra dar aquela força pro meu canal Se inscrevam, caso ainda não Sejam inscritos Se possível, compartilhem o vídeo com os amigos E talvez se torne membro Me dê dinheiros Preciso comprar ração pros dogs Pra eles continuarem latindo nos meus vídeos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima